Direto da redação João Gabriel, vamos aqui às imagens. Nós conseguimos apurar melhor essa questão aí da ocupação no Novo Horizonte, nos bairros Novo Horizonte, lá no aeroporto, João Gabriel? Consegui, Roberto. Consegui mais detalhes e uma apuração mais aprofundada sobre o caso. Certo. E o que diz? Em que estágio está a situação realmente? Roberto, realmente não houve nenhuma outra decisão inicial. Isso aí é fake news. O que ocorre agora? O que acontece? Lá são 720 casas, Roberto. São todos. São três conjuntos habitacionais que totalizam 720 casas. A ocupação ocorreu por conta... Um dos motivos foi o seguinte. A Prefeitura de Campos tem um débito com aluguel social de oito meses. Tanto da gestão passada como da atual gestão, totalizando oito meses. A atual gestão começou a pagar o aluguel social, Roberto. Deste ano, deixando para trás os anos... O débito da gestão anterior. Isso ocorreu... O que aconteceu? Qual foi a consequência? Houve um despejo de umas famílias, de várias famílias, do aluguel social. A gente sabe que o país, a cidade de Campos vive uma crise econômica, juntamente com uma pandemia, que a gente noticia todo dia. Isso agravou a situação mais. Mas, entre esses despejados do aluguel social, tem gente que já foi selecionada pela casa e tem a aceleração do projeto, do processo. Mas tem gente, né, Roberto, que está em vulnerabilidade social. Não tem um emprego, tem um encaminhamento da justiça por uma casa, mas até agora não teve uma resposta. Então, o que ocorre? Esses coletivos estão lá no conjunto habitacional fazendo um levantamento, juntamente com o assistente social e fazendo acolhimento da população para saber cada caso, explicando que a ocupação, as casas vão ser destinadas para pessoas que realmente necessitam. É necessário que se faça isso realmente, que se faça um levantamento. Mas agora você vai assistir cenas aqui, João Gabriel, de seguranças, pessoas armadas a serviço, supostamente, há indícios de que estava a serviço da empresa, atirando em moradores que estão participando dessa ocupação. Vamos soltar as imagens aí, por favor, Júlio. Primeiro vamos ver a imagem, olha. Isso é dentro da residência. Você está acompanhando a imagem aí, primeiro. Uma residência até direitinho, olha lá, com piso. A pessoa abriu a porta, entrou. Então não há ali nenhum indício de vandalismo. Isso daí desmente o que a empresa realiza, que a empresa que construiu esses imóveis está dizendo. Que o pessoal que chegou ali são criminosos, são vândalos que chegou para destruir. Então está ali a pessoa ocupou a residência e tem um colchonete no chão. Agora está passando o carro da polícia e moradores gritando. Solta o áudio. E agora, em um novo momento, você vai acompanhando a sequência, na imagem, os moradores se manifestando nas ruas e começam a sair aivada de tiros. É tiro. E eu tenho provas, vou mostrar aqui que foi tiro sim. Que eu tenho as cápsulas das armas. Olha ali, agora eu começo, olha. Você vai ver, observa, morador correndo. Olha aí, começa a correria. Isso aí é tiro que você está ouvindo. Não sei se está dando para ouvir no áudio aí, mas é tiro, atirando. Agora tem as imagens das cápsulas aí. Mostra as imagens aí. Olha aí. Olha as cápsulas, João Gabriel. Na imagem aqui, nas plataformas digitais do Portal Viu. É preciso apurar quem atirou e quem mandou atirar. E quem atira não está brincando. Está brincando o que? Tiro ao alvo. Né? Tiro ao alvo. Está brincando. Está caçando. Está caçando seres humanos. Então está ali. Meteram foi bala. E a empresa, ela cercou as ruas. Aí meteu cerca. Meteu. Tem caminhões e margem de caminhões metendo cerca nas ruas. Ela não tem essa autorização. Ela não tem essa autonomia. A não ser que ela tenha autorização judicial. Não tinha. Então ela exacerbou a empresa. Ela, na verdade, abusou dos limites e do que ela poderia fazer. Primeiro que ela não tem autorização para atirar em ninguém. E quem são esses seguranças? São policiais? São a paisana? São milicianos? É preciso que essas respostas sejam formuladas e que a empresa responda e que os moradores sejam ouvidos. Portanto, João, vamos aqui só recapitular. A ocupação, ela está legitimada ali porque a juíza, ela ampara os moradores dentro dos imóveis. É a decisão que está valendo. É essa que foi noticiada pela fonte exclusiva, não é isso? Exatamente. É essa que está valendo. Essa decisão ainda... Essa decisão está valendo. As famílias seguem nas casas. Essa é a última atualização do caso Novos Juntos. Tem imagens aqui do pessoal distribuindo alimentos. Olha a quantidade de pessoas que estão fazendo comida. Isso aí foi entrega, mas tem outras imagens, Júlio. Das pessoas ali, as mulheres, há um coletivo ali, há um mutirão que também está cozinhando ali, fazendo aquelas comidas, aqueles panelões. E servindo ali entre os moradores, as dezenas, as centenas de moradores que estão ocupando esses imóveis. Vamos aqui mais uma vez esclarecer. São imóveis que foram financiados pela Caixa Econômica Federal. São imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. Esses imóveis são destinados às famílias de baixa renda. As famílias estavam abrigadas em casas em que a prefeitura pagava o aluguel social. A prefeitura não estava pagando o aluguel social dessas famílias. Elas foram despejadas. Então, essas famílias buscaram abrigo. Elas ocuparam casas que estão prontas para entrega, mas que o calendário de entrega está atrasado. Elas entraram para dentro das casas para morar, para ficar dentro das casas. Não é isso, João? Isso, exatamente. Essa é a narrativa correta e a narrativa que ocorre no momento. Exatamente. Junto com essas famílias também, sem várias outras situações, Roberto. Por quê? Com esse movimento, outras famílias, uma mãe que é solteira, que deixava o filho numa creche ou com uma pessoa. E por conta do Covid, a pessoa, a amiga da família que morreu, morreu e não tem com quem deixar a criança e aí não pode trabalhar. A gente vive uma crise econômica. Pintor, pedreiro, não está tendo emprego, não está tendo dinheiro, não circula na cidade. Então, essas pessoas também foram despejadas do aluguel, não pôdes pagar o aluguel e entrou também no movimento. Então, esse movimento cresceu diante da necessidade das pessoas. Portal Viu, o mundo na palma da mão.